Galera, não deixem de se inscrever no canal Família 3K, o link tá aqui na descrição, falou! Caralho, nostalgia, vambora Pega teu boneco Vou te moer Caralho, então eu vou de... Jimmy! Vai ser esse, hein man? Que isso, moleque, eu não lembro como joga, mas tudo bem O meu tá errado O meu tá errado Não, não, tá certo, tá certo, tá certo Não, tá certo, pode ir? Até pelão não, hein, bobeira Puxiga, eita Caralho Vem cá Eu não sei qual botão que agarra Eita, bolo Pega Caralho, errei Errei Ai Toma Ai Maior bicão na cara, mano Tu não lembra o que, cara? De nada Cara, olha só Fraco, menos fraco, mais forte e fortão Ele pode fazer magia com qualquer botão Mulher me empurra ninho Pô, tô te falando agora, cão Caralho Ai Ai Toma Ai Filho da puta Ah, saí transante Caralho, o Hosui se deu bem Ah é? Oryu Ken Fa Ai, era pra defender Que mentira $$ trustee Ahhh Fizou na minha cabeça Tome ai Ah Mulec Esses Não sei o que é de você Olha a parede, que maneiro R$ Óbora ir pra longe, eu vou te mostrar uma coisa muito maneira Vai, crediu Afasta ai Olha como eu sou rápida Caralho Muito rápido A Fernanda Caralho Ah, eu nunca sei que hora que ela vai aparecer. Não dá pra ir ver essa porra baixar, não? Toma! Ai! Tomou! Ai, caralho! Caralho, tu defende pra caralho mesmo, agora eu vi! Vai! Toma! Ah, mentira! De uma corra, porra! Aí, salvando! Como é que faz? É só apertar um botão que ele aparece, não é? Caralho! Hein, man? Caralho! Pior que é difícil de você descobrir, que tanto pode vir na frente quanto atrás, não é? Entry side, entry side, na porta da frente e na porta da frente... Mas é tu que escolhe onde é que aparece? Ou tu aperta aí e ele aparece com ele? Não, teoricamente ele sempre aparece atrás. Como é que tu defendeu essa porra baixada, cara? Tá de brincation? Tá esquisito aí, cara? Agarrando pra trás aqui. Entendi. Vai tomar no seu cu. Caralho! Hum, virei dragão! Uriuha! Uai! Ah, tá! Ai, Eniuken! Eniuken! Ai! Capeta! Olha isso, cara! Que moleque! Caralho! Tá infinito, especial? Eu dou uma life! Ah, dislike, perder assim, porra! Aí, mano! Quanto menos life, mais chato fica, moleque! É só ficar atacando! Caralho, saí transante! Caralho! Andando! Como sai disso, cara? Que absurdo! Ai, caralho! Tu és perfect! Caralho! Eita! Ifa! Tem que me transformar logo! Vai ficar ruim! Eita! Não chegou! Toma! Nossa! Eita! Ah, não! Não, 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 não! Não era isso que eu queria fazer! Que garoto, cara! Eu não sabia que eu tomei delas quando tinha vida! Não, até burro, mesmo! Como remake! Eu queria dar banda especial só aquela porra ali! Tu acha que tá fácil? Muito! Foda-se! Pega esse! Tu não vai ganhar mais nenhuma! Foda-se! 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 Caralho! Tá ruim, cara? Tá difícil! Vai ficar ruim! Ai, caralho! Tu foi moído! Bakuenryu! Essa não deu pra tu não, cara! Olha que jogo... né? Moderno! O diverti muito esta porra aqui! Ai, caralho Só que ele fala Bacurinta mesmo Olha isso Eu não sei pra que lado esse capeta aparece Caralho, que moleque é tranqueiro Mas na moral, tu é ridículo, moleque Aham, velho Me fodei Dá uma dug, hein, capeta Caralho, que loucura Eita, porra Vai Ai, caralho, tomou um grande dragãozão no cara, viado Que triste, ele Caralho, quantos músicos ele tem só no peito Tomou um picão rodado nos cornetos Sabe o que eu vou mandar agora? Upqueen e Ratio Rofenstein Foguinho, que? Upqueen, Ratio Rofenstein Ratio Rofenstein Mulher com ladrão Ai, Roguen Ken, fodeu Caralho, que bagulho escroto Muito mané Como todo eu consigo sair no easy Ih, acho que veio um Ratio Rofenstein Pff, sou muito novo Caralho, combei Eu queria te agarrar e agarrou, meu irmão Ratio Rofenstein Muito bom, especial Desculpa Tô tranquilo Tô da vida Caralho, eu que me fudi Eita Puta, que farinha de lado Por que ele pula no céu, cara? Ai Que ele matei Vem Caralho, mas eu tomo Caralho, transforma, capeta Coriu-ha 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 Ah não Ah não Que isso, saiu Puta, que farinha de lado Puta, que farinha de lado Critias dry Critias dry Essa foi foda Uma pitona Mais uma, mais uma pra finalizar Ratio Rofenstein Cara, vou jogar de Ratio Lembra desse boneco Rofenstein Ele dá um esporradão caótico Caralho, que boneco apelão, mané Na moral Caralho Caralho Cara, bolei Caralho, tomou uma rasteira de cabeça Caralho Vai mandar magia na cara do caralho Esse boneco é uma merda Não é um viadão bonito Porra, nem bonito ele não é Todo zoado Ratio Rofenstein Pra ir pra caralho Olha só que rola pelão Rola e bate, bate, bate Olha isso Vamos pra trás Ah, fazer o que, né Não tem o que fazer Não tem Caralho, defendeu não Caralho Caralho Que burro Me dá um porradão, caralho Caralho Caralho, que apelão do capeta Ué, defendendo Não tinha mais? Caralho Eu acho que não deu pra vocês Tu nem apelão não, burro Caralho Caralho Vai mais uma Ué, não era a última Não, não falei que era a última Ah, então tá bom É mais um Mais um Mais um Miserável Aprendeu a somar Tá fudido Caralho Como é que eu saí dando mortal pra trás Toma, roxiga Caralho 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 Ele é muito retranqueiro, mané Não tem vergonha não Ai, retranca merda Caralho 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 Você é ridículo jogando essa porra Caralho Tu não tem vergonha disso não, cara Caralho 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 Retranqueiro pra caralho Eu tô jogando ofensivamente Tá todo mundo vendo Caralho Os testes prestadores estão de prova Tô ligado Caralho Que merda, hein Aí Prova Caralho Ai meu cu Toma Ai Caralho Caralho Eita Noia Caralho Porra, boneca Fica em pé, seu diabo Caralho Caralho Que apelão, mané Olha que apelão, cara Olha a outra Não tem como fazer nada A piqui A piqui A piqui Racho Ruffinstein Tá certo Toma, vai tomar no cu Caralho 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 Não quer Fica de mal Eita Vai nele, vai nele Cara, ele pulou muito alto Pra que isso tudo, cara Caralho 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 Foda-se Não esforla Vai daqui Toma Foda-se Foda-se Caralho 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 Vai Devante Não entendi Por que que 담am Agora saiu Caralho 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 É o outro que tem, eu jurava que é a loja do Street Fighter, o louro tem especial de Rory, mas não é, é o contrário. Toma! Caralho, eu tava roçando pra não tomar garrão. Que delícia, não dói? Caralho, caralho, não gravei. Porra, eu só quero isso aqui, não é muito complicado. Me matei, me matei, esqueci de dar um segundo pulo. Ganhei, ganhou. Foi foda, mas ganhei. Esse jogo é puxado de esquisito. Porque a gente tem uns recursos maneiros, mas foi mal imaginado. Não, não sei se foi mal imaginado não, é só que... É velho mesmo. É velho mesmo. Ih, o filme é mó bosta pra ver esse jogo aí. Dá até vergonha. Caralho! Esse foi puxado. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Transformou. E tomou um bico na canela. Caralho, eu não gravei. Plá, plá. Só isso que ele fez. Plá, plá. Pariu. Tudo que tu fez baganho é do meu. Olha, olha isso. Toma. Ai. Caralho, Roshiga. Roshiga, caralho. Eita, toma. Ai, 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 ai. Me enrolou. Caralho, para. Ai, não. Esse golpe dele é muito ruim. É, porra. Eles compensam, né? Os pessoal de uma bosta. Os pessoal do outro valem alguma coisa. Caralho, é sempre isso mesmo? É assim que é bom. Eu tomei mais, hein. Eita, caralho. Defendendo. Porra, daí era para tomar de novo. Eita, porra. Meu Deus. Eu... Caralho! Eita, porra. Olha, eu sou bom. Fui trollado, mano. Chega, 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 chega. Vamos para o outro.